A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 2 de novembro, sexta-feira, o projeto Amarca da Promessa inicia a leitura no livro de Josué, capítulo 1, verso 18. A palavra diz, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções, diz Josué, e não obedecer as suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém e graças a Deus. A escolha é sua. Este é o tema da meditação desta manhã. Josué, capítulo 1, verso 18, é um alerta solene para nós. Obediência ou morte, Deus é ciumento quando se trata da nossa confiança. Ele não a pede, a sugere ou a recomenda. Ele a exige. Sua mensagem é clara. Confie em mim e apenas em mim. Podemos ver as consequências de não confiar, não obedecer na vida de um casal do Novo Testamento. A igreja havia iniciado a sua própria era de dias de glória, milagres, sermões, batismos e crescimento. O livro de Atos é cheio de frutos, bons e festas. Como Acã, esse casal roubou o que pertencia a Deus. Eles prometeram vender algumas propriedades e doaram o dinheiro à igreja. Quando mudaram de opinião em relação à doação, agiram como se nunca tivesse feito a promessa. Como Acã, eles mentiram. Como Acã, eles morreram. Seus corpos foram levados para fora e grande temor aponderou-se de toda a igreja. Atos 5, verso 11. Quando se trata desse assunto de fé, Deus não brinca. Romanos 6, verso 23 declara que o salário do pecado é a morte, mas também promete a vida eterna àqueles que escolhem obedecer a Cristo. A escolha é sua. O que você escolhe? Se você prometeu algo a Deus, cumpre. Se você não é dizimista, seja um dizimista. Se você gosta de cooperar à obra de Deus e promete cooperar, coopere. Se você é agarrado a bens materiais, desagarre. Se você é agarrado a dinheiro, desagarre. Eu repito a pergunta que Deus está fazendo neste exato momento para você. O que você escolhe? Amém e graças a Deus.